Toy Kids! Olha pessoal, quem chegou é o pai do Cascão e o Cascão Bebê! Sim, hoje vai ser o primeiro banho do Cascãozinho! Uau, então vamos ver o primeiro banho do Cascão! Sim, sim, eu estou pensando em dar o primeiro banho no Cascãozinho! E vocês, amiguinhos, querem que eu dê o primeiro banho no Cascão? Se sim, dê um joinha agora mesmo! Eba, então vamos lá! Nossa, mas que legal pessoal! Então vamos ver o papai Cascão dando banho no Cascãozinho, seu primeiro banho! Vejam, o papai Cascão trouxe um shampoo amarelo e a água ficou toda amarela da cor do sol! Olha isso! O Cascão Bebê ficou todo amarelo! E agora? Ah, agora ele trouxe outro shampoo! E dessa vez é azul! E olha! A água ficou azul da cor do céu! Agora o Cascãozinho ficou todo azul! Eu hein? Ficou esquisito! Vejam, o papai do Cascãozinho trouxe agora o shampoo verde! E vejam! A água ficou verde da cor da grama! Eu não acredito! Eu não acredito! Agora o Cascãozinho ficou verde com esse sabão colorido! Agora ficou parecendo um incrível Hulk! Ha, 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 ha! Olha! Agora o shampoo é da cor vermelha! E agora a água ficou vermelha! Da cor do vestido da Mônica! Ha, ha, ha! Nossa, agora o Cascãozinho ficou vermelho É, eu acho que o vermelho Comi mais com a Mônica Viu, Cascãozinho? Ah, agora o papai do Cascão Vai usar um sabonete neutro Que é sem cor nenhuma Vamos ver como vai ser dessa vez Ah, agora sim O Cascãozinho voltou a sua cor normal É, Cascãozinho Você gostou do banho? Não, não Nunca mais tomo banho Será que o Cascão nunca mais vai tomar banho Depois desse banho? Será o primeiro e o último E aí, amiguinhos, qual é a cor de sabonete Que você tomaria banho? Amarelo, vermelho, azul ou verde? Eu escolheria o azul E você? Comente aí Então, até o próximo vídeo, amiguinhos Tchau, tchau E aí, amiguinhos